Houve uma omissão praticamente nos últimos anos do Ministério da Educação junto aos entes federados. Eu fui governador, para você ter uma ideia, não havia nenhum diálogo com os estados, pelo menos com os estados do Nordeste brasileiro, mas eu não tinha noção do que realmente fizeram naquele ministério. Foi um desmonte em todos os aspectos. Você imaginar que o ministério que teve em quatro anos praticamente cinco ministros, um praticamente não assumiu, mas foi anunciado. Então, é algo que você imagina o quanto a educação do Brasil nem foi prioridade, foi um descaso. Eu considero até um crime que foi cometido, até porque nós vivemos um período da pandemia, que era um período grave, onde as crianças deixaram de ir para a escola. E não houve nenhuma ação do ministério junto aos municípios, junto aos estados, de apoio, de orientação, de diálogo. Impressionante. Então, houve um desmonte de políticas públicas, um desmonte orçamentário, uma tentativa de desorganizar e destruir a estrutura das universidades públicas desse país federais, dos institutos federais, dos cortes orçamentários, a questão ideológica. Então, do ponto de vista de pessoal, de informação, de dados do próprio ministério. Então, foi um momento, e eu tinha dito que o presidente escolheu um slogan para o seu governo, que eu acho que foi muito assertivo. Quer dizer, união, é importante unir o Brasil, acabar com essa polarização, até porque nós queremos o bem do Brasil, respeitar a democracia, respeitar as ideias, e reconstrução. Reconstruir, o presidente reconstruiu o Brasil. Trata-se disso, né? Trata-se de reconstruir muitas das políticas que foram destruídas, foram desmontadas, e não foi diferente no MEC. Seis anos, por exemplo, sem aumento da merenda escolar, da alimentação escolar de crianças e jovens nesse país. Infelizmente, ainda temos realidades que tem crianças que a melhor refeição, a única boa refeição que ela ainda faz durante o dia é quando vai à escola. Você passa seis anos sem reajustar a merenda. Então, foi uma das primeiras ações que nós fizemos, foi reorganizar o PNAE, que é uma grande política, a Política Nacional da Alimentação Escolar, que era reconhecida, inclusive, internacionalmente, que ajudou a combater a fome no Brasil, porque a fome voltou. Então, uma das ações que o presidente colocou como prioridade na educação, de imediato, foi a questão do PNAE. Reconstruímos o comitê, fizemos já um seminário internacional, trouxemos as experiências dos outros estados, fortalecendo a agricultura familiar, porque parte dela precisa ser comprada pela agricultura familiar nos estados brasileiros. Então, uma série de políticas que a gente precisou fazer, mas eu fiquei impressionado, não imaginava o nível de desmonte, o nível, principalmente, um período muito difícil do povo brasileiro, atravessou, que foi a pandemia.